Jornal da CNN, apoio Santander, crédito com até 6 anos para pagar, JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, este é o CNN Séries Originais. Seja bem-vindo. A partir de agora, nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, com séries e documentários inéditos. E hoje falando sobre um tema comum a todo mundo, a felicidade, cantada e exaltada em música e poesia. Um sonho tão idealizado e desejado, esse sentimento foi ficando cada vez mais distante do nosso dia a dia e muito mais impossível de alcançar em meio à tragédia da pandemia que marca o mundo. Mas não é isso que a ciência diz, ou melhor, é exatamente o contrário. Nas últimas décadas, com novos e revolucionários estudos realizados pelas maiores universidades do mundo, a ciência da felicidade conquistou credibilidade e respaldo internacionais a ponto de hoje garantir. É possível, sim, aprender a ser feliz. Mas nada de ficar esperando a felicidade bater a nossa porta. Nós podemos ir ao seu encontro. E é o que você vai ver a partir de hoje na série A Ciência da Felicidade. Felicidade é a alegria que nós sentimos agindo em uma atividade que usa os nossos pontos fortes. Eu não falo ser feliz quando. Eu me sinto todo momento feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.